Curva à direita Em 200 metros, curva à direita Ah, é pra pôr Mas peraí É uma boa Curva à direita Eu não sei nem se tu tem ela aberta agora Porque ela abre quando tu chega a um certo nível de corrida de estrada Em 200 metros, curva à esquerda Curva à esquerda Eu tô trocando as bolas ou o freio de mão é no ar, né? Hum Mas eu tô viajando aqui Acho que eu tô errando o comando Não, não é o meu Pelo menos a minha O meu controle Eu tô apertando no X, mano Rapazinha, o drift Eu tô pegando as bolas Eu tô pegando as bolas Curva à direita É de primeira a fazer assim Não, mais que balada Em 200 metros, curva fechada à direita Ah, porra Curva fechada à direita Quando for seguro Tem que ter um... Tô aviso Gugliar tinha? Sim, já vou abrir Tá com a live aí Eu já vou abrir o mapa aqui E te mostro Ah, agora vai estar um pouquinho atrasado aqui, tá bem na esquerda embaixo, mas é, vai estar aqui aberto, perto de Tarnahouse, aqui, de Gugliatti, não tá aberto ainda? É, acho que vai ter que fazer mais umas corridas de estrada para liberar. E aí, meu velho, deu um tapinha. Essa aqui é chata. Curva à esquerda.